Danilo, Crisleine, vocês vieram à igreja para pedir a Deus a bênção e o sacramento do matrimônio. Vejam a importância deste ato que vocês estão realizando no dia de hoje. Ao virem até a igreja, vocês estão dizendo diante do diácono, diante da comunidade, dos seus familiares e amigos, que vocês desejam dar-se em matrimônio. Música 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 Música